Novinha passou e é mó delícia pra manter o corpão ela caprichar E o favela sofreu desde pivete Mas hoje ele panca as paniquete, um brinde a Juliette A polo da Lacoste, a toca da Medusa e o coletão da Ocle Ela aportando o dart, no pé um fleck low Pode ter certeza que essa novinha é show Um brinde a Juliette, a polo da Lacoste, a toca da Medusa e o coletão da Ocle Ela aportando o dart, no pé um fleck low Mas tu pode ter certeza que essa novinha é show Passou e é mó delícia pra manter o corpão ela caprichar E o favela sofreu desde pivete Mas hoje ele panca as paniquete, um brinde a Juliette A polo da Lacoste, a toca da Medusa e o coletão da Ocle Ela aportando o dart, no pé um fleck low Pode ter certeza que os meus fãs é tudo show E assim também tem tudo atingiçam T 지나 seul, empezou para entregar muitos Vocês então nossos fãs? Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto